Oi, oi! Segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje é dia 2 de junho. A gente vai vir trabalhando características dos sólidos geométricos. As páginas que a gente vem trabalhando hoje serão as páginas 9, 10 e 11. Então, nessas três páginas, nós precisamos colocar a data do dia 2 do 6. Então, vamos lá? Vamos! A gente tem aí na página 9, troca de 10. Observe agora os esqueletos dos sólidos geométricos construídos usando massa de modelar e palitos. A gente vai visualizar que os palitos vão ser as arestas, tá? E as massinhas, que são os pontinhos, vão ser os vértices, tá bom? E aí a gente tem aqui a representação do cubo, né? Os pontinhos são os vértices, a face são os lados, tá bom? De cada sólido e arestas são as linhas. Visualizando aqui também, da pirâmide, os vértices, a face são os lados e arestas as linhas, né? O cubo e a pirâmide apresentam apenas faces planas. Todas as faces do cubo são quadradas e a pirâmide é base quadrada, mas tem algumas faces em forma de triângulos, triangulares, tá bom? Aí a gente vem aqui comparando o paralelepípedo e o cilindro, né? Eles apresentam apenas faces planas e o cilindro apresenta uma face arredondada e duas faces planas em formatos de círculos, em cima e embaixo, tá bom? E a face arredondada é a que se dá ao redor do cilindro. O paralelepípedo não rola com facilidade e o cilindro rola se estiver apoiado pela sua face arredondada. Aqui a gente tem o cone e o cilindro, né? Que eles apresentam uma face arredondada e rolam com facilidade se forem apoiados nessas faces. As faces planas do cone e do cilindro são circulares. O cone tem uma face plana e o cilindro tem duas. A face plana é a circular, exatamente, tá bom? A gente tem aí na página 11 a questão 1. Marcelo está brincando com algumas peças de montar. Vamos visualizar qual é essa peça que ele está brincando aqui. Pontinho. Essa peça de montar apresenta a forma de qual sólido geométrico? E aí? Parece um copo, né? E qual é o sólido geométrico que parece um copo? Exatamente, é o cilindro. Pontinho. A peça apresenta apenas superfícies planas ou tem superfícies arredondadas? Ela apresenta uma superfície arredondada que é ao redor, tá bom? Do cilindro. Pausa aí e confere para ver se vocês fizeram certinho. Nós temos aí o pontinho. Faça um X na peça que mostra a posição em que ela vai rolar com facilidade. Então nós temos aqui o cilindro que está apoiado em sua face plana e o cilindro aqui que está apoiado em sua face arredondada. E aí? Qual é o que vai rolar com facilidade? O que está em pé ou o que está deitado? Exatamente, que está deitado. Faça um X aí. Letra B. Essa peça de montar apresenta a forma de qual sólido geométrico? Vamos visualizar aí qual é esse sólido. Exatamente, é uma pirâmide. Nós temos aí o pontinho. A peça apresenta apenas superfícies planas ou tem superfícies arredondadas? E aí? Tem alguma superfície arredondada ou só superfícies planas? A gente visualiza lá que só superfícies planas. Pontinho. Essa peça vai rolar com facilidade? E aí? Uma pirâmide iria rolar com facilidade? Não, porque ela não tem nenhuma face arredondada. Só os sólidos que possuem face arredondada que vão sair rolando com mais facilidade, tá bom? E aí a gente vem concluindo da aula de hoje, onde a gente trabalhou, né? Os vértices, face e aresta dos sólidos geométricos. Observando aqueles que tinham a face arredondada, comparando um sólido com o outro que eles tinham em comum, tá bom? E a facilidade de rolamento associado à face arredondada. Aquele que possui uma face arredondada, né? Ele vai ter uma maior facilidade para sair rolando por aí, tá bom? E hoje a gente tem uma tarefa de casa na página 12. Façam, tá bom? Que na próxima aula a gente vai vir corrigindo essa atividade. E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau! Olá! Segundo ano, tudo bom com vocês? Vamos começando aí mais uma semana de aula. Hoje, 2 de 6 de 2020. Aqui que fala é a professora Gias Neide. Então, vamos seguindo aí o nosso assunto sobre bairro, localização e ponto de referência. Lá no capítulo 3, páginas 4 a 6 agora, ok? Vamos dar uma continuidade aí no nosso assunto. O que é bairro? Perguntei pra vocês o que que pra vocês é bairro. Sabemos, então, que o bairro é o lugar onde muitas pessoas moram, estudam, trabalham e dessa forma convivem umas com as outras, né? Essa é uma das características do bairro. Sabemos que o bairro também é composto aí por casas, prédios, apartamentos, áreas comerciais. E é o que nós vamos saber, conhecer um pouquinho agora, sobre os vários tipos de bairros. Olha só um exemplo aí, uma fotografia de um bairro pra vocês. Vamos seguindo aí. Localização e ponto de referência também. O que que é localização e ponto de referência? Bom, pra gente saber o local, conhecer o local, a gente sempre fala assim, ah, eu moro perto da igreja, moro perto daquela igreja azul, ah, eu moro próximo àquele supermercado, eu moro próximo a uma praça. Isso aí que você está falando é o que? Localização ou ponto de referência. Você está ajudando a pessoa que está procurando um local a se achar, a se localizar. As ruas, as casas e os estabelecimentos comerciais e serviços recebem nome e também são identificados por números, não é verdade? CEP, código de endereço postal. O que que é SEPE, professor? O que que é esse SEPE? Quando você recebe o seu papai, no caso, recebe uma carta, alguma correspondência, pra o correio achar a localização onde o seu pai mora, ele precisa de um número. Esse número é chamado de SEPE. Código de endereço postal. Conjunto numérico constituído de oito algarismos, oito números, cujo objetivo principal é orientar a acelerar o encaminhamento e a destruição, no caso, destruição do objeto ou correspondência, ou seja, a localização desse objeto ou dessa correspondência. E aí seguindo, né? Quem é que entrega essas correspondências? É o correio, né? O correio. Nesse endereço, nessa carta aí que o correio vai entregar pra vocês, lá vai estar escrito assim, destinatário. Quem é o destinatário? É a pessoa que recebe a correspondência ou entrega. O destino é a pessoa que recebe a correspondência ou a entrega. O remetente é a pessoa que está enviando. Por exemplo, se você vai escrever uma carta pro coleguinha de vocês, essa carta, quem é que vai ser o remetente dela? Vai ser você. Você vai colocar o seu nome no remetente. E no destinatário, quem é que vai receber essa carta? É o seu colega. Então, você vai colocar o nome do seu colega. Ponto de referência. Como eu falei, qualquer elemento que chame a atenção pode ser aí usado como ponto de referência. Seguindo agora, vocês vão fazer para trás a página 4 de geografia. Por quê? Nas próximas aulas, a gente vai trabalhar aí um pouquinho, falando aí sobre esses pontos de referência e localização. Quero que vocês entendam somente isso, né? A questão aí dos pontos de referência e de localização. Ok, segundo ano? Muito obrigada e até a próxima aula. Hello, students. Good morning, good afternoon or good evening. Tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos aí à primeira aula dessa semana de inglês. E hoje a teacher vai falar sobre day and night, que é o conteúdo do capítulo 3. Let's start. Vamos lá. A teacher separou aqui quatro imagens. Por quê? Porque em português a gente tem três cumprimentos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Em inglês a gente tem um para bom dia, um para boa tarde e dois para boa noite. Por quê? Porque um a gente utiliza como cumprimento de chegada e o outro nós utilizamos como cumprimento de despedida ou quando a gente vai dormir ou algo parecido. Então, vamos analisar as imagens aqui. A primeira imagem é de uma pessoa abrindo uma janela, né? Ela é curtindo ali, tá entrando um raio do sol. Provavelmente isso ocorre pelas manhãs. E aí, como cumprimento da manhã, meus alunos da manhã já devem saber. Ou quem se ligou no início da minha aula que eu disse aí? O primeiro cumprimento é good morning. Good morning. Como eu já utilizei ele, eu sei que esse aqui não é good morning. Porque são quatro imagens, são quatro cumprimentos. Como se trata de dia, eu sei que tem luz solar aqui. Poderia ser uma atividade que estava acontecendo durante a manhã. Poderia, no horário dessa foto. Mas, como eu já utilizei good morning, cumprimento da tarde é good afternoon. Good afternoon. Aqui, né? Iniciando uma apresentação de um show. Normalmente as pessoas chegam ali no microfone, tá iniciando o show. Então, é um cumprimento de chegada, o de quem se encontra. Que eu utilizo é good evening. Good evening. E quando a gente vai se despedir para sleep, a gente utiliza good night. Good night, ok? Agora, tem alguns verbos de rotina que eu quero que vocês deem uma olhadinha com carinho. Não tirei esse material do livro, tá? Mas são verbos que vocês precisam saber. Por exemplo, esse primeiro aqui que eu tenho uma menina dormindo. Na verdade, tem um despertador ao lado dela que está tremendo, vibrando ali. Por quê? Despertou. Então, o verbo dessa imagem é get up ou get up. Get up ou get up. O que que significa? Significa acordar. Acordar. Ok? Este daqui, depois de acordar, tem um horáriozinho sete horas, né? Daqui que ele acorde, ela acorda e toma um banho. Passou aí trinta minutos, sete e trinta. O que que está acontecendo? Se é uma refeição pela manhã, é o café da manhã. Café da manhã em inglês, eu vou chamar de eat breakfast. Eat breakfast. Comer o café da manhã. Depois do café da manhã, oito horas aqui, nessa imagem, mas a gente sabe aí, os alunos que estudam pela manhã, que não é oito horas o nosso horário, tá? Mas é só para fins aqui, de aprender verbos. Go to school. Go to school. Olha ela com a mochilinha dela nas costas. Sabemos que vocês gostam muito de brincar com os amigos, não é? Então, assim, aqui tem um horáriozinho, que a gente pode entender que é feito tanto na escola, na hora do intervalo, quanto pode ser feito na casa de vocês, tá? Que eles estão aqui, play with friends. Brincar com amigos. Eles não estão pintando aqui? Na escola também não tem momento? Tem as aulas que envolvem algumas atividades que você aprende brincando? Tem aí algumas atividades como educação física que envolve games? E também tem a parte do intervalo, né? Que terminou o lanche, vocês vão brincar. Então, play with friends pode acontecer na casa de vocês ou na escola, tá bom? Então, só precisava revisar esses quatro verbos com vocês. Get up, eat breakfast, go to school e play with my friends. Na verdade, eu tenho um pouquinho mais de verbo, tá? Aquele eat breakfast, na verdade, é mais conhecido como have breakfast, que tem o mesmo significado, mas dessa forma ele é mais utilizado. Have breakfast. A gente tem também study, study, que a gente tem ir pra escola, go to school, e dentro da escola você study, que você estuda, mas isso também pode acontecer dentro da casa de vocês, tá bom? Ou em aula de reforço, o que for, study, ele é um verbo de rotina. E também verbo de rotina, brush thick, que é escovar os dentes. Sempre, né? Recomendado depois das refeições, principalmente aí os alunos da manhã que já estudaram aqui na escola, na educação infantil, tem um horáriozinho da escovação, sabe que isso é uma atividade diária. Também tem play sports, que além da educação física, é importante que você pratique algum tipo de brincadeira, alguma coisa em casa, gastar as energias é algo muito bom. E eu sei que nessa época tá complicado da gente fazer isso, porque tá todo mundo dentro de casa, mas não é impossível. Nas aulas do professor Tiago, ele mostra isso pra vocês, eu sei que sim. E também tem o verbo sleep, que é dormir. Isso daí todo mundo faz. Também é uma atividade diária, ok? Espero que não tenha ficado dúvida, se ficou, deixa anotadinho, entra em contato com a coordenação, que aí eles vão passar pra mim, e aí eu posso ou gravar um vídeo ou marcar um horário com vocês, com relação a esse vocabulário de verbos. A gente tem aqui agora, uma imagem que simboliza um relógio. A gente sabe que o relógio, ele tem números, ponteiros e tudo mais. Só que aqui, imagine vocês, que para cada hora do dia, existe uma atividade. A gente não tem hora pra tomar café, não tem hora pra almoçar, não tem hora pra brincar, pra estudar, pra dormir. Então, só que aqui não tem um número, só que ele está simbolizado com imagens. Isso aqui é só pra vocês apreciarem, porque a atividade de vocês vai envolver isso. Então preste bastante atenção, existem linhas dividindo aí as atividades, ok? Então vou pedir que vocês prestem muita atenção em todas essas imagens. Depois de prestar atenção nessa imagem aí, a gente tem a atividade de hoje. Você vai pegar o seu caderno, colocar o cabeçalho, o nome da teacher, activity, e esse enunciado que diz o seguinte, Draw a clock with four activities you do. Você vai desenhar um relógio parecido com esse aqui que eu fiz, né, esse círculo. Vai dividir ele em quatro e vai desenhar atividades que você está desenvolvendo em casa, todos os dias. Não é uma coisa que você fez um dia só. Você vai parar e pensar o que você está fazendo todos os dias. Quatro coisinhas. E vai desenhar aqui, ó, em cada espacinho desse, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido a proposta da atividade. Vão fazer em forma de desenho, mas tem toda a estrutura, tá? Cabeçalho, nome da teacher e tudo mais. Se ficou dúvida, deixa anotadinho e entra em contato. A gente se vê na próxima aula. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho